E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Mortal Kombat, Shaolin Monks! Galera, no vídeo passado nós viemos aqui a vila, salvamos a vila aqui com o Johnny Cage, tava pegando fogo tudo aqui, nós abrimos as comportas de água lá e salvamos tudo, então vamos seguir, rapaz! Do you trust me? Listen to my words as you continue your exercises, for you will need to remember them later. Shang Tsung is not as defeated as we had hoped. I faced him while you fought the attacking mutants. More, I believe he now defies the Elder Gods themselves. Baraka could not have come with a legion of mutant scum had Shang Tsung not been aiding him. With his defeat in the Mortal Kombat Tournament, he will be anxious to prove himself superior to you and take his vengeance. This will make him reckless and more dangerous than ever. I had hoped you would have time to heal your wounds in the tournament, but I was gravely mistaken. You must go to Outworld. We must take the battle there if we are to save Earth. I am weary after the tournament, but rest is a luxury afforded only to the dead. Of course I will go to Outworld. And what of you, Kung Lao? What do you say? Of course. Take the portal to Outworld. Yeah, that Shang Tsung there. Is that he who was in the place of Johnny Cage with us? He's crazy, right? He's already caught, he's already caught, he's already caught in the mouth, son. He's crazy, he's like, what's that? What's that mean? Ah, yeah, then toma. Then, toma. Aí, delícia. Tomei também, mas você morreu. Eita. Vamos. Ah, vocês são queridos, né? Errou. Nossa! E aí, vem, vem, vem. Ah, mano. Pelo amor de Deus, rapaz. Você tem que respeitar aqui, mano. Foi também lá? Então vai. Então. Que maravilhoso isso. Isso aí. Abra essa porra aí pra mim, hein. Isso aqui é o save, né? Quero saber se isso daqui restaura a minha vida. Senão não vou mais fazer isso. Já que eu salvo com o save state, né? Não tenho por que eu fazer isso aqui. Subscreve, vai. Beleza. Salve em cima. Beleza. Então vou fazer. Recuperou minha life. O portal para o Outworld. Tem uma parada. Parada? Toda magia traz as paradas, Kouklau. Nós devemos ser cuidadosos. Mas não é isso Shang Tsung? Como podemos confiar as suas paradas? Eu sei o que Shang Tsung pensa. Eu não tenho tanto poder no Outworld. Mas aqui eu tenho o poder para fazer o caminho seguro. Se eu me derrubar antes, você ficaria em cima e fora. Isso é o que eu posso oferecer você em que o conflito vai vir. Mestre Aiden, 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 restores, Mestre Aiden, Mestre Aiden, E vai, 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 toma. Obrigado. Ele ficou olhando. É um cara educado, né? São uns malucos muito bem criados, né? Esperaram eu fazer, desceram as escadas. Vem aqui agora. Vai no spin pra mim. Pô, vai também, né? Espinha. Quase. Vamos marcar um golaço aqui? Em quê? Vamos marcar um golaço aí? Ah, mano, o que é isso? Eu tô jogando basquete agora? Joga... Mano, agora que eu tô perto de jogar... Olha lá. Olha lá. Absurdo. F. Ah, esse aí tem que ir. Mano do céu, vem aqui, cara. Ué? Hum, é assim que vocês querem, né? É! Vem aqui. Eu convoco. Ah, mano, você até tá se alinhando aí, cara. Você é um belezinha, sabia? Espera aí. Isso, querido. Muito obrigado. Cara, eu tô postando demais. Eles são muito educados, cara. São belezinhas. Tô até com... Não vou nem matar isso daí, velho. Vou deixar você viver, tá? Ah, não. Aí... Aí você pediu, né? Vem aqui. Pera aí, mano. Você pediu, mano. Eu elogiando, porra. Ai, ai. Pelo amor. Opa. Pega. Yes. Se eu não me engano, aqui tem que subir nele, não tem? Yes, baby. Motherf***. Fala que eles estão... Bem criados, cara. Que isso? Que isso, rapaz? Não. Não. Ah, essa doeu nem mim. F. Tudo bem. Eu quero pra eu ganhar uns pontinhos. Seiscentos e cinquenta pontos, cara. Opa. Você tá barrando. Mano. Beleza. Se eu não me engano, é isso que tem que fazer aqui, né? Já que você tá aí? Fih. Eita! Que desviado, hein? Caralho. Será que deu? Eu nem sei se é isso pra fazer, cara. Na verdade, eu não lembro. Eu sei que tem que jogar eles ali na mãozinha. Ah, que dano. Que desviado. Mãe. Não se tem que chegar ao seu próprio funeral. Ai, que dano. People... Não tem que tomar. Ai, que dano. Que dano. Se a mortalidade obtém, você agora tem o poder de matar múltiplos inimigos em uma vez. Você deve performar a mortalidade para progredir. Eu tô voltando ao tempo que eu jogava isso aqui, velho. Peraí, peraí, não. Ah, eu também, né? Ô, bostão. Maguinho do inferno. É Mutality, mano. Como que faz Mutality agora? Isso aí é o Fatality. Cadê o tutorial? Levanta. Só somos... Ai. Ai. Ah, eu já sei. Sai. Agora sim, L1. Você. Vamos ver. Baixo, baixo. Baixo, cima. Nossa, bem fácil. Ok, velho. Sobrou, porque você não tá no chão, né? Peraí. Deixa eu falar com esse cara aqui. Deixa eu falar com esse maluco aqui, ó. Porque esse maluco não quer conversar comigo, mano. Esse maluco aqui... O sacerdote das sombras. O sacerdote das sombras. É um pouco lixo. E aí, sacerdotinho. Tá, entendi. Entendi, entendi, entendi. Sigamos. Vamos. Yes, baby. De novo você? Nossa. Ah. Paraca, essa porra. Some daqui. Tá conjurando o que aí, ô bosta? Hein? Por que você tá conjurando aí? Peraí que eu quero fazer fatality naquele lazarenta ali, ó. Ô. Para aqui. Nossa. E vai. Fala, meu querido. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Ah, meu consagrado. Filho da mãe. Não aceita, mortal. Não aceita, mortal. Não aceita, fatality. Então, toma. Cara, que desgreta, velho. Mais, mas, mas... O seis aceita. O seis aceita. Como que é? Baixo, baixo, baixo. Cima. É nóis. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Fala dele. Que lindo, hein? Para de conjurar aí. Para de conjurar essas merda aí, cara. Tá... Ô, filho, ó. Beleza. Beleza. Bate aqui. Então, toma. É um bosta, né? Mano, chega, velho. E essa previsão, hein? Da foice chegando em mim, hein? Fala que foi essa previsão, hein? Toma. Ah, queima, velho. Fala. Errei. Incrível. Yes. Me larga. Ai, mano. Quase foi errado de novo. Só queima, filho. Só queima. Hum. Quase foi errado de novo. The Great. Maravilha. É isso. Se desespera. Nossa, filho! Opa! Pera aí. Vai mais um, mais um. Tem que grindar a level aqui, mano. Eu faço isso. Atacando fogo. É isso. É... Tá achando que o jogo é seu? Pra você ficar falando sozinho aí? Sem música, trilha sonora, sem nada. Acabou agora. Isso. Incrível. Não esperava por essa. Opa! Aí. É só isso que eu queria. É. 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 Eu sou o Kitana. Opa! Calma aí. Calma aí. Querida. Kitaininha. Calma aí. Errou. Calma. Errou de novo! É, querida... Vem pra mim, vem! Calma... Ih, Kitana, qual é que é? Ah, fui bem! Certo... Ngersoll! Espere! Certo... Ah! NOSSA MANA! Eu fraqueço! Entendi! Aí é foda hein! Jade, Milena e Kitana! Toma! Nossa! Calma, calma! Meu Deus do céu, calma! Para! Nossa mano, esse é foda isso aqui hein! Beleza! Ele joga pro lado errado! Sobe daqui! Vem aqui que é você que tem que entrar aqui no meio! Calma! Nice! E aí fia? Ai! Some daqui! Vai! Vem! Sai daí vagabunda! Sai daí vagabundinha! Pode atacar de mim! Sai daí! Beleza, quem que vai cuidar aí? Vai mano! Vai mano! Vai! Não não não! Esqueceram ela lá! Esqueceram ela lá! Ah, atacaram foda-se! Não! Ah! Ah! Finalmente! Eu estou livre! Mas rapidamente! Os outros não vão me deixar sem uma luta! Ah! O louco mano! Cês tá... Beleza! Então vem menina! Cês tacaram foda-se nas suas amigas! Na sua amiga! E aí? Só porque eu tava dando soco na boquinha sua! Então vai! Vai pra lá! Ah! Ah! Pelas costas não! Vadiazinho! Pelas costas não mano! Pelas costas não mano! Ah! Ouvi! Ai ai ai! Calma! 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 Beleza! Vou usar meu poder também! Onde eu tô? Onde eu tô? Tô aqui! Ah! Onde que eu tô filha? Hummm! Hummm! Sai daqui mulher chata! E vai! Toma! Perfuração incrível! Olá! Que delícia! Tô indo! Vai! Vai! Que delícia! Vai! Queima! Queima! E ai mano! Ai! Calma! E ai! Tô aqui! Mas não tô! Opa! Tô aqui mas não tô! Eu tô aqui mas não tô! Tô! Opa! Bem chato sendo... Ai! Vem pra mim! Ah, bati em uma, foi a outra Peraí que eu tô indo lá Bati em uma, foi a outra Queima aí Aê, partiu Só uma, hein Nossa, é só uma minha Ah, sai daqui, mera Opa E aí, toma Nossa Aí, foi um patate Aqui Deixa eu te ajudar Obrigado Obrigado Quem é você? Eu sou Lu Kang Eu sou de Terra Eu sou de Terra Eu sou de Terra Você matou ela Ela foi minha melhor amiga e você matou ela Você matou ela Não me atrasse Eu vou te destruir Eu vou te destruir Por que eu matou Jade Ela tentou matar a gente Eu me desculpe Você estava em um espelho de algum tipo Você tentou matar a gente Você tentou matar a gente Até que Jade Foi forçada por Shao Kahn Para procurar ela E trazer ela Para voltar a gente Nós nos damos um espelho Para controlar ela Shao Kahn Isso não é o seu pai Eu não me atraso você Por isso, Jade Eu me atraso o cara Que me atraso Para chamar ele O pai O que matou meu verdadeiro pai E o seu trono Eu me atraso Shao Kahn Por o que ele fez Para minha mãe O que é? Eu me lembro muito agora Onde está o Reptile? Quem? Reptile Se Melina está aqui Então é o Reptile Eles são inseparáveis Eu tenho certeza Que eles ambos foram Charged com me hunting Me down Eu não posso deixar ela Escair Espera Tem mais disso Do que sabemos Raiden nos diria Se tiver Você precisa pensar Mais sobre o que está acontecendo E menos sobre a garota O melhor é Eu sou Liu Kang Com a roupa do Scorpion Ah, olha ele O que eu ganhei Você obteve a vitória Do torneio Por derrotar esse oponente Que? Ah, mano Agora eu posso Usar isso aqui Naquelas estátuas Gigantonas 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 Vamo que vamo Against Shang Tsung Agora a gente pode destruir o negócio Tá precisando Tô precisando Precisando pra porra Claro que tô Obrigado Nossa, achei que não ia conseguir E é nóis E é nóis É isso É isso É isso É isso É isso Ela não é minha filha. Ela pode nos ajudar, lembra? Então, o que fazemos? Isso é o que o Raiden estava falando. Se derrotar o Reptile, Shang Tsung vai ser assim que sabemos. Eu derrotar o Reptile. Você pode assistir. Isso é o que o Raiden estava falando. Eu acabei de conhecer a Kitano, o cara já está falando que é minha namorada já, mano. Tá meio apressadinho em ir. Caceta. Só vai embora. Isso aí já foi para o saco. Vai também lá. Você não quer ir lá também? Vai lá. Vai lá, por favor. Meu Deus, mano. Some daqui. Some. Ataquei e apanhar. Então, apanha, velho. Meu Deus. É um bosta. Ah, mano. Duas seguidas. Cheio de co... Deixa eu ver se é aqui mesmo. A floresta viva é aqui mesmo. A floresta viva é enorme. A floresta viva é enorme. Eu ainda estou tentando fazer sentido de o que a Kitana disse. Você vê Reptile? Não. Não. Você controla lá. É isso aí. Ó, apertando aqui, ó, o R... O R3. A gente pode mudar a câmera. Isso aqui é legal. Analógico, né? Vamos ver se a gente compra alguma coisa aqui, galera. Vou pegar uns combis aí, que é nice, né? Combo. Ou especial, cara. Agora eu não sei. Se bem que eu tenho dinheiro para bastante coisa, né? Aqui eu não preciso. Vamos de combo, vai! É nóis. É isso. Aham. Fala dele. Gastei tudo. Agora vamos ver o que a gente aprendeu aqui, né? Que é o mais tenso. Combo. 1 e 2. Tá. 3, né? Beleza. Esse daqui a gente sabe. Quadrado, quadrado, quadrado. Finalização humilhante. Isso aí deve ser da hora. Sou corto doente de fogo. Quadrado, quadrado. Ah! E bola. Esse parece ser legal. Coisas especiais. No ar, tá. Gancho de fogo agora. Segura por 2 segundos. Ah! Esse aqui eu não lembro. R1 com R2. A gente vai montar em cima dos caras. É! A gente vai vendo isso aí. Não vou fazer nada disso. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Oh! Querido! Não! Ai! Pera aí. Tem que jogar o C na árvore. Tem que jogar o C na árvore. Não tem? Não tem que jogar o C aqui? Ah! Que gostosinho! A árvore quer comer! A árvore quer comer o C. Meu Deus! Joga direito! Ô imbecil! Vai também lá! Ae! Gostoso, hein? Foi? Ai! Que delícia! Como que é o negócio? Ah, mano! Que delícia! Deixa eu lembrar alguma coisa aqui, cara. Que eu já esqueci tudo. É incrível! Quadrado, quadrado e bola. É isso que eu quero fazer. Quadrado, quadrado e bola! Quadrado, quadrado e bola! Nossa! Quadrado, quadrado e bola! Mano! Mano! Toma! Que delícia! Nossa, mano! Cruzado da esquerda, cara! Ambidestro ainda, meu querido Scorpion, rapaz! Bato com as duas! Que isso! Que maluco é brabo! Vai logo! Que demora! Vamo pular aqui! Vamo ver! Ooooo! Fui eu em mim essa ai Ah liberou Opa que vocês são bravos Eu gostei desse negocio Fogueira ai Ah mano muito chato Mano o cara entra na sombra Nossa Que isso cara Pra se arrepender disso ai Vai Peguei Sai mano chato Pega ai arvore Pega arvore Chato pra caceta hein Mano vocês estão merecendo sabe o que? Eu vou mostrar pra vocês que estão merecendo Hummm Delicioso vem Como que era? Ah Queime Banda de lixo Banda de lixo Ó Mano aqui tem um grande problema galera Tem um grande problema aqui Que eu preciso pular aqui Mas o jogo é horrível mano Consegui meu amigo Amigo Olha Achei que ia demorar mais ali Ó Ó a arvore ta querendo ali ó A arvore ali querendo ser também A arvore ali ó A arvore querendo aqui ó Não deixa a arvore com fome porra Não deixa a arvore com fome porra É maravilhoso Somoros de lixos Como assim? Como assim? Aqui é da onde eu vim? Que isso cara? Meu Deus do céu Juro pra você que eu vim do outro lado Eu vim daqui Ah entendi cara Nossa Que bagulho confuso Vai lá Vai lá Que ela te quer muito Beleza Beleza Por trás não Querido filho da mãe Mano Então beleza Não queira mesmo? É isso Preciso de ponto cara Então vem aqui Já que você não quer morrer no soco Queima É Eu nem vi o nome desse bicho Tá queimando ai cara Ué soldado de barro Queima ai ó Dizem que o barro é a melhor coisa pra Que o fogo é a melhor coisa pra um Um vaso de barro Queima ai cara Queima ai Queima ai cara Isso Gostoso Então morre vai Tchau 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 Meneninho Dá vida ai Obrigado Beleza Ah mano Isso Quebra o escudo Quebra a porra Ai Nossa mano Calculou isso hein Mas nem se Que isso uma cobra Mas nem se tivesse calculado Para com essa porra Aí Mano Esse cara só Aí tá foda Aí tá Não de novo não Deixa Deixa pegar essa vidinha ai Obrigado Nossa mano são bravos velho Pera que eu já tenho A solução para vocês Meu Deus Mano O que que é isso? Ah delicia Eu vou me embora daqui mano Sai daqui cobra Cacete Ai Sai cobra sai Ah mano ó Calma ai que eu vou fazer Prince of Persia Prince Of Persia Respeita Dá vida Dá vida Muito obrigado Ai tem que apertar né E ai galera comentem ai Vocês estão gostando de vídeos longos assim? Cara ta muito bacana de fazer Sério mano Acho que eu to no lugar errado aqui hein Meu Deus Comentem ai galera Comentem ai galera Vocês estão gostando Que isso Se auto destruiu Oh desgreta Ó Joguei pra você hein Oh safada Você não quis pegar porque você não quis Vamos Nossa mano vocês estão 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 bem cruzou né Olha o bicho atrás de você Matinhosa Nossa meu também né Pega ai Pega ele ai pra você Ae querida Falta só mais dois E ai E ai nega Ai pegou Mano não é por nada não Mas to precisando de vida ai viu Deixa eu pegar a vida desse aqui primeiro Mas depois você pega ele ai mano Já leva ai pra você Pera Pera Para Para com essa porra Para Mano do céu Sai Eu não sei se isso aqui da Da vida mano Ah pode dar porque ele vai morrer né Quem sabe dropa Não dropa uma vidinha É nice Dropa por favor Não dropou velho Não dropou velho Não 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 Vai lá Pega ele Pega ele Pega ele ai Meu Deus do céu Ae mano tava do lado dela Ela não pegou Vagabunda Ah tchau mano Que delicia obrigado Agradeço de joelhos Nossa mano Que providencial Mano que providencial Que delicia Vai Vai Agora quer me da vida Até o infinito aqui Você ta louco Nossa incrível mano Eu erro tudo Ó Você já sabe para onde ir né Você também né Você também né Ae Uh Fala dele ai cara Meu Deus eu lembro disso aqui mano Isso aqui é muito chato Nossa mano ferrou Ae É só a bunda vem fazer Meu Deus eu vou errar muito isso aqui mano Vai 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 Não dá não dá não dá não dá não dá galera A gente vai acabar o A gente vai acabar o let's play aqui Vai acabar o let's play aqui Não acredito E toma e toma e toma e toma E toma Tem que ser ó Não acho que dá sim mano Tem que respeitar Vamos lá Toma e toma e toma e toma Nossa Errei Vamos vamos calma Concentra Foi Calma Concentrou e foi Tem que concentrar Tem que concentrar E concentra e concentra e concentra e concentra e concentra Nossa E concentra e concentra e concentra e concentra Pera Teste your might Calma aí, mano Tá difícil aqui, né Difícil, difícil, difícil Pra cacete Mano, como que ele quer que eu faça isso aqui rápido? É um brincalhão É um brincalhão Nossa, difícil, hein, mano Ah, mano Você brincou comigo que faltou só aquele, velho Mano, esse aqui eu não tô acertando nunca, velho Não dá, mano Não dá Puta, que pariu Não sei se é emulador Não dá, velho F total, velho Nossa, F total, mano Mano, esse filho da puta aí Não dá pra pegar ele, cara Nossa, tem que ser Não, não preciso, cara Tem mais uma, eu acho Ah, mano Bosta Mais rápido Então vai Ah, eu esqueci, mano Ah, mano Ah, mano Vamos ver Agora vai, cara Vamos fazer o teste Vamos ver Quase É isso Na cama Como um verdadeiro lutador Como um verdadeiro lutador Vambora Um verdadeiro lutador Vamos Filho da mãe É isso aí Aí, mano Não tá pegando, cara Ponto futuro Ponto futuro Mano do céu É o último É o último, cara É isso aí, cara É isso aí O que é isso? 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 Esses dois, esse aqui, aquele lá, esse aqui é o último. Quase, quase. Respeita! Respeita! Brutality? Vou dar uma brutalidade na sua cara. Nossa, atravessou, velho. Raiva, a merda, porra. Toma! Isso não é o foda, isso não tá o foda? Eu tô com raiva agora, mano. Eu tô com raiva agora, cara. Tá bom. Rode, rode, rode. Beleza! Beleza! Ah! 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 Excelente! Se precisar demais, tá bom. Não quero saber. É isso, galera. Bom... Ah! O vídeo tá bem longo aí, né? Fiquei muito tempo parado aqui. Eu cortei ainda um pouco pra vocês. Fiquei muito tempo aqui, galera. Então, no próximo vídeo, a gente continua aqui atrás de Reptile, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, o seu gostei, o seu ajuda muito na divulgação. Deixa também o seu comentário aí embaixo, que é muito importante. E é isso. Aqui é Bruno Bruni. Um abraço a todos. E tchau. Tchau! É isso aí, Scorpion. Tamo lá, hein? Vambora! Vambora! Tchau!